Pegue-me, aqueça-me em seu corpo, amor Quero te amar como a primeira vez No tempo em que eu era seu, só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não vá, como eu vou ver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sonho, me acorde, por favor Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor e o seu coração Necessita ver o porquê de nós Eu e você Você e eu E ninguém mais Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vá Você tem que me escutar Por Deus E dê uma chance a mais Pra amar você Amor, amor Amor, amor Eu não quero ver Você partir E aquela porta se fechar Eu só quero seu amor No meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você Não, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim 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 Obrigada, Tia Penta Muito obrigada 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 Obrigada